E para começarmos essa edição vamos falar sobre as obras de sinalização de trânsito que estão sendo realizadas na cidade pela Prefeitura de Parnaíba que visam melhorar o tráfego de veículos e proporcionar mais segurança a condutores e pedestres. Nessa proposta teve via com alteração de sentido que requer atenção da população. Estão sendo realizadas obras de sinalização de trânsito no centro da cidade de Parnaíba. A rua Ademar Neves, uma das principais vias de acesso ao centro, recebeu alteração e passa agora a ser mão única no sentido da avenida Governador Chagas Rodrigues para a avenida Álvaro Mendes. Uma via que tem alto fluxo de veículos e pedestres durante o horário comercial. A implementação de sinalização horizontal e vertical iniciou a partir das 20 horas dessa quinta-feira. A alteração faz parte de uma série de mudanças que vem sendo executadas a fim de melhorar o tráfego de veículos no centro. O que de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito dará mais segurança aos condutores e pedestres. O que de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito dará mais segurança aos condutores e pedestres. O que de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito dará mais segurança aos condutores e pedestres. O que de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito dará mais segurança aos condutores e pedestres.